Música Bom, estamos aqui finalmente com o primeiro episódio da terceira temporada de Shingeki no Kyojin Eu estou aqui junto com a senhora LP, vou estar conversando com ela, dá um sinalzinho de que você está aí A Luque desapareceu no vídeo, ela assiste comigo junto, né Lógico, eu comecei adiantando, ela veio depois assistindo cada episódio, ela assistiu tudo em uma semana, gente E a gente vai estar assistindo junto e eu vou estar reagindo com vocês ao primeiro episódio dessa temporada Vou lá, vou soltar o play aqui na plataforma do Crunchyroll, vale muito a pena você estar assinando Vemos um céu brilhante O que será, o que será? O que será, uma sombra A voz do Eren, hum, nós vemos o Eren, o cabelo um pouco mais comprido, se olha LP Ele está com o uniforme, metade do uniforme, né, da tropa de exploração Vamos ver, agora começa a open, né, meio polêmico essa open porque tiraram a banda antiga, né, que fazia a open tanto da primeira quanto da segunda temporada A local da open mesmo é o Eren, a Mikasa e o Armin, né, que são os três principais O nome do episódio é Sinal de Fumaça A gente vê o Eren, o Armin e a Sasha voltando da caça O Eren está bravo com eles Porque sabe que vão trazer poeira pra dentro de casa e o Capitão Levi vai ficar bravo com eles pra casa Não adianta brigando com ele, né, pra variar um pouquinho O Armin e o Eren tentam pegar no pé da Mikasa Dizendo que ela não pode fazer exercícios ainda A Sasha está feliz por estar com todos ali E lógico, né, ela está olhando pro quê? Está olhando pra comida Fã de batata, né Como sempre, amor, a Sasha roubando comida Levi chegou Vai ver... Ih, tem poeira Cara, a cara do Secrutas quando o Levi chega Ele me avisa pra ela, pra eles, né Que a Fange quer continuar com o experimento Mas pelo que parece o Eren não está muito bem Parece que ele está meio exausto Ele não conseguiu nem se transformar direito O corpo dele está mais pra fora do que pra dentro do Titã Vocês vão tirar o Eren de dentro do Titã? Só que o rosto do Eren está todo desconfigurado Mikasa está assustada pra caramba Então o plano deles é usar o Eren, né Como a Ranji tinha falado na última temporada Pra selar a Muralha Maria, né Lá em Shingashima Que é o distrito onde o Titã Colossal apareceu pela primeira vez Então a tropa de exploração parte E aí a gente vê o Levi conversando com a escritória Aparece o sacerdote revelando que algum dos recrutas Sabe a verdade por trás das muralhas Será que é a história? E a gente vê espiões Ali querendo saber um pouco mais sobre a tropa de exploração A cena muda, nós temos o Levi e o Comandante Erwin Então, confirmou que realmente a recruta que sabe sobre as muralhas, né É a história E que ela é uma filha legítima Ela é uma bastarda De um Lorde da Família Reis O que será que ela sabe escondido? Agora é a vez da Mikasa estar preocupada com o Eren Pra variar, né mano A gente vê o Connie, o Eren, a Mikasa e a história Cortando, acho que batata pra variar um pouquinho E o Connie dizendo que eles precisam treinar mais Pra poder enfrentar o Titã Bestial Será que eles vão conseguir confrontar o Titã Bestial? A história fala para o Eren que É, realmente, né Que aí Sem a Ymir Ela não tem mais sentido de viver, né Uma temporada ali Que a Ymir foi embora Então a gente não sabe qual foi o destino Dessa Titã, né Dessa pessoa que se formou junto com eles Então, vamos lá Sim. Interessante. Olha só, a história revela pro Erin que ela tinha uma personalidade que não era dela, que agora ela está mostrando quem ela realmente é. Estou todos se reunindo na sala de estar pra conversar com a Erin. Eita. Eita. Um sacerdote que revelou quem era a história foi assassinado. Caraca. Eita. 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 Parece que a polícia tem alguma coisa a ver com o assassinato. do sacerdote. Eita. 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 A gente tá se fazendo de louca. E o mais, a gente falou pra eles, né, que quando encontrarem os assassinos, fale pra eles que ela irá torturar eles dia e noite, né. Ela praticamente tava dizendo pros policiais que estavam ali o que ela iria fazer com eles. Parece que a igreja mandou matar o sacerdote por ele ter falado demais. E aí 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 Então isso quer dizer que ele não entregou a tropa de exploração. Ixi, agora a treta começa. Ixi da... Ixi da... Estão tratando a tropa de exploração como traidores. Que, agora a meia é um... Que, agora? Não... Não, não, não. Não, não, não. Então, teremos Levi no comando da tropa de exploração, já que Erwin está preso pela polícia militar. Eles vão querer recuperar o Erwin de volta. Porque o comando central quer o Erwin e também a história, né? E isso acaba meio que colocando a tropa de exploração como traidores do reino. Entendido. Vou ler depois. Eles são mais rápidos, né? Que coisa diferente. O que é que está chegando? Olha quem está chegando. É... 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 Igor... Vocês estão prestes a conhecer quem treinou Levi. Chegaram na cidade. Eles falam que... Eles falam que... Eles falam que... para o adversário, né? Do... 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 Da coroação. E aí, o rei, ele entrega comida de graça para as pessoas, para dizer que ele é bonzinho. Que ele é legal. Bacana, né? Hum. Temos a aparição do rei pela primeira vez na história do anime. Aquele já entrou em ação. Ainda temos o foco no rei. Caraca. Eita, pegaram a história e o Eren. Nossa. Ah não, pegaram o Eren. Ah, pegaram acho que uns errados. Pegaram o Armin e o Jean. Pegaram o Armin e o Jean de novo. Coitado do Armin. Credo, cara. A tropa já está ali pronta para recuperar tanto o Jean quanto também o Armin que estão transmitidos do Eren e da história. Eu falei para vocês que o revista ali é full power nessa temporada. Então vai estar uma coisa de louco. O Armin é suficiente para vocês. Eu vou para o Eren. Por favor. Se eles se tornam, eu vou para o Eren. Entendi. Eu vou para o Eren não. Não. Não sei. Mas, eu vou para o Eren. Eu vou para o Eren. Eu vou para o Eren. E a Mikasa invade aonde tinham sequestrado o Gianni Warmi. Nossa, ela vai derrubar todo mundo sozinho. Sasha. Então, quando a Mikasa baixou a guarda, Sasha ajudou ela. Caraca. E aí? E aí? E será que é agora que é a cena do trailer? E será 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 que é a cena do trailer? E 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 é a cena do trailer?